Jesus o Rei dos Reis Breve os reinos deste mundo Seguirão as Suas leis Os sinais da Sua vinda Mas se mostram cada vez Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Eis que em glória refugente Sobre as nuvens descerá Minhas nações e os reis da terra Com poder governarão Se em paz e santidade Toda a terra regerá Vencendo vem Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem, vencendo, vem Jesus E por fim entronizado, as nações irá julgar Todos grandes e pequenos, o juizão de encarar E os remitos triunfantes, lá no céu irão cantar Venceu o Rei Jesus Aleluia! Glória! 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 Aleluia! Venceu o Rei Jesus Aleluia! Glória! 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 Vencer o rei Jesus Vencer o rei Jesus Vencer o rei Jesus